Daí nerds, beleza? Galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo a gente vai falar de atores que são praticamente insubstituíveis em seus personagens Se você vê outra pessoa, você tem um derrame Porque você não acredita que a pessoa que você gosta foi substituída É, é esse ator aí mesmo Então já limita o seu like, se inscreve aqui embaixo no canal E compartilha pro seu amigo e pra aquela menina que é substituível na sua vida Cara, que beleza! O primeiro ator que a gente vai falar aqui, ele é tão insubstituível como é o no YouTube É, desculpa galera, é, eu sei Eu acho que a bosta até saiu da privada e veio me bater É, ué É claro que a gente não pode deixar de falar de Robert Downey Jr. em Homem de Terra Cara, ele é insubstituível, não tem, não tem Porque o Robert Downey Jr. ele tem aquela cara, aquele jeito de se mostrar superior às outras pessoas O mundo não é perfeito, mas é o único que temos E no dia em que as armas não forem mais necessárias para manter a paz, eu vou começar a construir maternidades De se mostrar mais inteligente que qualquer outra pessoa e mais foda que qualquer outra pessoa E ao mesmo tempo que ele faz isso, ele é engraçado E agora um outro ator que é insubstituível em seu papel Johnny Depp em Piratas do Caribe É, porque você não pode imaginar outro ator na pele de Jack Sparrow Ninguém consegue ficar tão feliz como um jarro de terra Oi, cara de peixe? Perdeu alguma coisa? Olha só o que eu tenho Eu tenho um jarro de terra, tenho um jarro de terra, adivinha o que tem dentro E ninguém consegue ficar tão triste quando perde um jarro de rum Não, por que acabar com o rum? Mas por que acabar com o rum? E ninguém consegue fazer isso aqui tão bem quanto ele Vamos precisar de uma besta, uma ampulheta, três bots Um de nós precisa aprender a tocar trompete enquanto o outro fica fazendo assim Conheço um homem que tem um bote Bote? Eu posso fazer assim Ou melhor ele correndo Ele nunca viu um cara tão espalhafatoso correndo E agora um vilão que ele não é tão foda assim Mas ele é muito legal É o Loki em Vingadores, em Thor, em qualquer outra coisa Porque a melhor parte do filme do Thor é o Loki Não tem um vilão tão legal e divertido como o Loki E nenhum vilão consegue dar aquele sorriso maquiavélico da hora Ele se acha superior, mas ele não é superior, entendeu? Eu sou superior E não é E tem um ator que ele é insubstituível desde o seu primeiro filme como X-Men É o Wolverine, o Hulk Jackman Eu tô até com uma atorzinha no coração Porque ano que vem vai ser o último filme dele E com certeza quando eu ver outro ator como o Wolverine Eu vou xingar muito Tomara que ele ganhe bilhões e volte a fazer o Wolverine de novo Fox, só lixo Eu te odeio Mentira, eu te amo Porque o trailer ficou muito foda Melhor trailer, Fox Contrata nós Nenhum ator consegue passar o sentimento que o Wolverine tem O ódio, a raiva, a solidão e a tristeza Tudo ao mesmo tempo Em uma única expressão Como o Wolverine consegue? O Hulk Jackman é foda A gente não pode esquecer também do Heath Ledger como coringa Porque a gente viu o Espadrão Suicida aí E com certeza, a gente tem a certeza Que o Heath Ledger é insubstituível Foi uma pena que o ator morreu E agora a gente tá perdido aí sem um coringa bom Sem um coringa decente Sem um coringa malandrão Sem um coringa que sabe fazer um lápis desaparecer Sem um coringa que se veste de enfermeira e dá oi pra gente Desculpa, Jared Leto Mas você não consegue ser tão foda como o Heath Ledger Como o coringa Então comenta aí embaixo Outros personagens e outros atores Que são insubstituíveis em seus papéis Que a gente pode fazer uma parte 2 Levanta o seu like Se inscreva aqui embaixo no canal E compartilha pro seu amigo E pra aquela menina que é insubstituível na sua vida Beijinho na sua bundinha E tchau Chica-chica Chica-chica